Fala amantes da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Walter e você está no canal Gia Tecnologia e hoje nós estamos aqui para fazer um unboxing e a minha primeira impressão do UAU Innova 2i que acabou de chegar aqui para mim no canal ele veio para mim pela Gearbest e eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição também e deixando aí com o cupom de desconto que você vai gostar bastante para você economizar dinheiro eles me mandaram pelo envio prioritário então chegou bem rápido para mim, chegou com 30 dias tem casos que chega mais rápido mas como esse produto foi taxado então ele demorou um pouquinho mais aí para poder ser liberado e poder ser taxado então nós vamos fazer um unboxing rapidinho desse produto aqui e eu vou falar o que eu estou achando dele então vamos começar a abrir aqui o UAU Innova 2i como eu falei, ele veio pelo método BR Express que é o envio mais rápido, demorou 30 dias para chegar para mim e o que é interessante dos produtos da Huawei ela foi considerada num período aí que eles fizeram a avaliação como a segunda marca mais vendida no mundo em aparelhos telefônicos perdendo somente para Samsung e olha só, é uma caixa muito bonita como vocês podem ver aqui tem um símbolo da Huawei Nova 2i olha só, está escrito Huawei Design e olha só que legal como que é a caixa do Nova 2i vem aqui o removedor de chip e aqui está o aparelho que vem assim de ladinho, muito legal já vemos aqui que ele tem 4 câmeras sendo 2 frontais e provavelmente tem flash aqui, tem um display de 5.9 4 GB de RAM e 64 GB de ROM 3.340 mAh de bateria aqui tem a marca Huawei e aqui em cima você pode ver que ele tem um nano SIM e um micro SIM aqui para o chip que você pode colocar ou você pode colocar dois chips aqui tem os botões de volume de power as duas câmeras com flash aqui as câmeras são um pouco saltadas como vocês podem ver a digital aqui embaixo a marca vamos deixar o celular aqui de lado por enquanto aqui dentro provavelmente deve ter a capa de proteção isso mesmo a capa de proteção manual é uma capa bem resistente bem resistente é um plástico mais duro isso muito bem o Huawei vem aqui o carregador que é um cabo micro USB né gente o cabo micro USB ele ainda mantém o cabo micro USB ele não tem um cabo tipo C por enquanto o Nova 3i também não tem um cabo tipo C só o Nova 3 e vem um fone de ouvido e os fones de ouvido da Huawei são excelentes então vamos limpar isso aqui tudo e vamos começar a ligar o Huawei Nova 2i então vamos lá vamos tirar primeiro essa película aqui de trás dificuldade pra tirar a película beleza essa película tá colada uma na outra aqui então tirando ela a gente já tira tudo isso muito bonito fininho tem mais uma película aqui vamos tirar ela beleza e agora vamos ligar bonitão então falando um pouquinho sobre a estrutura dele ele vem com cabo micro USB como eu te falei fone de ouvido aqui a saída de áudio do lado os botões de power volume aqui em cima não tem nada tem só um removidor de ruído quer dizer aqui tem o lugar pra colocar o chip que eu falei que você pode colocar dois chips ou um chip e um cartão de memória aqui atrás as duas câmeras o flash o sensor digital o nome Huawei e aqui em cima tem flash duas câmeras o speaker e sensores e aqui embaixo escrito Huawei ele é de metal atrás todo de metal aqui atrás e na frente esse vidro muito bonito e ele tá ligando aqui nós vamos fazer configurações iniciais dele e depois eu venho com mais impressões então já fiz as configurações iniciais aqui no Huawei Nova 2i e pra vocês saberem caso vocês não saibam ele tem 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento interno e ele tem uma Kirin 659 que roda 2.36GHz é um processador muito bom é exclusivo da Huawei e ele tem 3340mAh de bateria as duas câmeras frontais é uma de 13 e outra de 2MP e as traseiras é uma de 16 e outra de 2MP ele filma em até 1080p a 30fps ele tem linguagem em português como vocês podem ver aqui os dados móveis funcionam normalmente e o sistema dele por enquanto é a MOI 5.1 que vem aqui de fábrica e o Android 7 que é o sistema que roda aqui por trás da MOI como vocês podem ver aqui e ele já tem atualização de sistema disponível então depois a gente vai fazer as atualizações dele o Huawei Nova 2i é um celular intermediário indicado para quem quer um celular bonito né confiável que é excelente em fotografias e que te dá um bom processamento aí na hora de jogar jogos também eu pude perceber que a digital dele é rápida bem rápida vamos tirar uma selfie aqui já para ver como que é a questão da câmera dele então tirei algumas fotos aqui essa aqui é da câmera traseira né olha só a qualidade achei a qualidade boa olha só aqui uma foto da câmera traseira também eu não achei tão boa assim aqui na câmera frontal sem nenhum efeito qualidade ok aqui na câmera traseira com o efeito médio e aqui com o efeito máximo o efeito máximo de cara eu já digo que essa câmera aqui não é a melhor do que a do Redmi Note 5 eu vou fazer um comparativo do Nova 2i com o Redmi Note 5 com relação a todos esses esquisitos processamento câmera bateria eu já percebi que o Redmi Note 5 tem uma câmera melhor vamos ver aí com relação a atualização que for tendo como é que vai ficando a questão da câmera se vai melhorar se vai continuar do mesmo jeito e eu vou fazer uns testes de processamento também no Nova 2i então é isso se você gostou do Huawei Nova 2i o link dele está aqui na descrição para você comprar ele e adquirir por esse link caso você preferir porque assim você estará ajudando nosso canal de tecnologia a crescer e trazer mais e mais conteúdo como esse aqui para você e se você quer adquirir o Nova 3i também que acabou de lançar e provavelmente ele vai estar aqui no mercado do Brasil vai poder estar sendo vendido nas lojas uma parceria que a Huawei fez aqui com o Brasil e com certeza vai estar chegando produtos muito bons aqui no nosso país da Huawei mas vamos ver como vai chegar com relação ao preço porque lá na China ele está um preço excelente eu vou deixar aqui embaixo cupom de desconto do Huawei Nova 3i e do Huawei Nova 3 também para você conferir e adquirir por excelência caso você preferir que assim você ajuda o nosso canal de tecnologia a crescer e a trazer mais conteúdo aqui para você então é isso nos sinos e redes sociais tenha juiz até o próximo vídeo abraços